Então a árvore contou aos ratinhos sobre sua juventude. Eles nunca tinham ouvido falar nada, nada parecido na vida inteira. E, depois de escutarem com a máxima atenção, disseram Ah, quantas coisas você viu! Você deve ter sido muito feliz! Feliz? exclamou o abeto. Mas, em seguida, refletindo sobre o que tinha acabado de contar, falou Ah, sim! Afinal, aqueles foram mesmo dias felizes. Mas, quando ele continuou e contou tudo sobre a noite de Natal e como tinha sido enfeitado com bolos e luzes, os ratinhos disseram Como você deve ter sido feliz, velho abeto? Mas eu não sou nem um pouco velho! ele respondeu Vim da floresta nesse inverno e só agora cheguei ao meu crescimento máximo Você conta histórias maravilhosas? os ratos responderam Na noite seguinte, quatro outros ratinhos apareceram para ouvir o que o velho abeto tinha para contar Quanto mais ele falava, mais recordava E, no fim, pensou consigo mesmo Sim, aqueles dias foram dias felizes Mas eles podem voltar O Humpty Dumpty caiu da escada e, mesmo assim, se casou com uma princesa Talvez eu possa casar com uma também Foi quando o abeto pensou em uma linda bétula que crescia na floresta Uma princesa de verdade E muito linda Era o que a bétula era para ele Quem é a Humpty Dumpty? Um ratinho perguntou Então, o abeto contou a história toda Ele se lembrava de cada palavra Os ratinhos ficaram tão encantados Que começaram a pular e saltar na árvore Na noite seguinte, apareceram vários outros ratos E, no domingo, duas ratazanas vieram junto Mas as ratazanas disseram Que a história não era nem um pouco bonita E os ratinhos ficaram tristes Porque aquele comentário fez com que eles gostassem menos da história também Você só sabe essa história? Quiseram saber as ratazanas Só essa? Escutei na noite mais feliz da minha vida Mas, na hora, não percebi que estava sendo tão feliz Nós achamos que é uma história bem sem graça As ratazanas responderam Você não sabe nenhum sobre tolcinho Nem sobre velas de sebo em uma loja? Não, o abeto respondeu Então até logo passar bem As ratazanas falaram e, em seguida, foram embora Depois disso, os ratinhos também se mantiveram longe E a árvore suspirou e disse Como foi agradável ter aqueles ratinhos alegres ao meu redor Ouvindo enquanto eu falava Agora tudo isso também pertence ao passado Entretanto, vou me considerar bem feliz de novo Quando uma pessoa vier me tirar deste lugar Mas será que isso iria acontecer algum dia? Sim, certa manhã Apareceram umas pessoas para arrumar o sótão Elas retiraram as caixas E a árvore foi tirada de seu canto Atirada rudimente no chão E depois arrastada para fora Até a escada Onde brilhavam os raios do sol Agora a vida está começando de novo O abeto falou Alegrando-se com o sol e o ar fresco Os empregados o levaram tão depressa para baixo Até o pátio Que ele se esqueceu de pensar em si mesmo E só conseguiu olhar em volta Havia tanto para ver O pátio ficava perto de um jardim E tudo parecia estar brotando Rosas frescas e perfumadas Pendiam de estacas Tilhas estavam florindo E andorinhas voando por todo lado Gritando Piu, piu, piu Meu namorado está chegando Mas não era do abeto Que elas estavam falando Agora vou retomar minha vida A árvore falou toda feliz Esticando os seus galhos Ah, pobre dela Seus galhos estavam murchos e amarelados E ela foi deixada em um canto afastado No meio de ervas daninhas e urtigas A estrela de papel dourado Permanecia no topo E brilhou ao sol No mesmo pátio Estavam duas crianças Que na noite de Natal Tinham dançado alegremente Em volta do abeto O menino mais novo Viu a estrela dourada Correu até ela E a arrancou Olha o que ainda estava preso Naquele abeto Feio e velho Ele disse Pisoteando os galhos Até que se partiram Debaixo de suas botas O abeto observou As flores Frescas e vivas No jardim Depois olhou para si mesmo E desejou ter continuado Até que uma grande pilha de lasca Se acumulou no chão Os pedaços foram colocados Em uma fogueira E rapidamente brilharam Com grande intensidade Enquanto a árvore Suspirava fundo E cada gemido Parecia um pequeno disparo De pistola Então as crianças Que estavam brincando Vieram sentar Na frente do fogo Olharam para as chamas E imitaram o som Tlec, tlec Mas a cada tlec Que era um suspiro profundo A árvore estava Pensando em um dia De verão na floresta Ou em uma noite de inverno Quando as estrelas reluziam E na noite de Natal E no Humpty Dumpty Que foi a única história Que o abeto conheceu na vida E aprendeu a contar Até que por fim Toda a madeira Foi consumida Os meninos ainda Estavam brincando No jardim E o mais novo Tinha colocado no peito A estrela dourada Que havia enfeitado A árvore na noite Mais feliz de sua existência Agora tudo era passado A vida da árvore Tinha passado E a história passou também Pois todas as histórias Precisam chegar ao fim Uma hora Ou outra Tinha Tinha Obrigado.